Sometimes I wanna scream all the things I never thought I'd say to you Segunda Bienal juntas, né? Sim! Tô cansada menina já Tivemos que andar um monte E é isso, né Vá? É isso Deixaram nós no lugar errado aqui, ó Tamo junto Vamos dançar o funkão Animação Nossa Juro, olha, olha Só com a força do pé E é isso, né? Isso sim Eu só quero entrar Gente, tá muito cheio aqui Meio que deu uma abaixada assim No pique, sabe? Porque como tá muito cheio, não dá pra entrar em estande nenhum Não dá pra andar direito em alguns lugares Tá muito cheio em alguns lugares A gente tá andando passeio entre os estandes Mas acho que na próxima vez eu vou vir de dia de semana Porque tá, tipo, insuportável mesmo De sábado Então, é isso Eu vou gravando mais algumas coisas pra mostrar Quando tiver algum estande bonito e tudo mais Eu mostro Eu não vou nem comprar nada E não vou nem fazer muita coisa Porque, tipo Muito cheio Muito cheio mesmo Vou gravando algumas coisas aqui Tchau 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 E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos E sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Viu? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco Sobre a Bienal do Livro de 2022 Que aconteceu no final de semana Na semana passada inteira E eu vou contar particularmente a minha experiência Indo na Bienal em um dos dias Vou contar tudo pra vocês E também comentar sobre algumas pessoas Que vieram falar comigo em relação à Bienal Rola a tela pra baixo Se tiver o botãozinho vermelho Já clica nele E se inscreve aqui no canal Aproveita o embalo E ativa o sininho de notificação Se você quiser me acompanhar nas redes sociais Elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E também na descrição Bora lá! Bom, vocês acabaram de ver aí As únicas gravações que eu consegui fazer No dia da Bienal O que aconteceu? A Bienal de 2022 Aconteceu entre os dias 2 e 10 de julho Eu já tinha ido na Bienal de 2018 Que foi aqui em São Paulo também Só que foi uma Bienal totalmente diferente dessa Até porque não teve a pandemia Então, obviamente, os booktokers, os booktubers Não estouraram Então, era uma Bienal muito mais simples do que essa Tinha muito menos gente Eu fui em dia de semana também Então, tinha muito, 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 muito menos gente Mas, ainda assim, eu consegui aproveitar bastante a Bienal de 2018 Eu vi uma palestra da Fernanda Montenegro Foi incrível Eu comprei muitos livros E, embora tivesse algumas filas Eu consegui aproveitar bastante Só que nesse ano a gente sabe que os booktubers, booktokers, enfim As pessoas interessadas em livros, assim, cresceu muito aqui no Brasil Pela uma pesquisa que eu tinha visto, acho que um ano atrás 44% das pessoas começaram a comprar mais livros A gente já tava imaginando um super evento com muita gente e tudo mais Só que aí começam alguns probleminhas Que eu acho que eles podiam ter mudado um pouco, sabe? Eu acho que eles podiam ter organizado de uma forma melhor O que acontece? Eu fui no sábado, dia 9 de julho Começa aqui Quando você ia comprar os ingressos da Bienal Não é aquela coisa de você escolhe o dia que você quer ir Você compra o ingresso e ele vale por todos os dias Por exemplo, se você quer ir no dia 7, você compra o ingresso E aí você escolhe ir no dia 7 Mas se você quiser ir no dia 5, você pode ir no dia 5, entendeu? Então, isso já começou sendo errado Porque se a pessoa compra ingresso pra um dia Devia ter o dia específico que a pessoa quer ir Porque assim, eles controlavam melhor a quantidade de pessoas que vão em determinado dia Se a pessoa quer ir em dois dias, por exemplo Sei lá, sábado e domingo Ela compra dois ingressos E aí ela pode ir sábado e domingo Ou ela pode ir segunda e terça Mas não pode exceder os dias que ela comprou A quantidade de ingressos que ela comprou Deu pra entender? Eu acho que sim Então, o que acontece quando os ingressos são dessa maneira? A pessoa compra e ela pode escolher o dia que ela vai E o pessoal da Bienal não tem controle de quantas pessoas vão em cada dia Por isso que no sábado, dia 9 de julho Tava extremamente cheio de pessoas Como vocês podem ver nos vídeos que eu coloquei aí pra vocês Tava assim, um mar de gente E em determinados corredores você era levado pela multidão Tava muito difícil de andar Tava muito difícil de ver vitrine Tava muito difícil de parar pra comprar um livro Pra entrar dentro dos stands Tinha filas quilométricas Principalmente das editoras mais famosas Então, tudo tava muito lotado Isso tava extremamente desgastante Eu fui com a perspectiva de que ia estar lotado Mas eu não achei que ia estar insuportável Sabe? Tipo, desgastante E que eu não ia conseguir nem comprar nenhum livro Nem ver nenhuma vitrine Nem fazer absolutamente nada Então assim, eu tô contando basicamente da minha experiência Porque sempre vai ter alguém que vai vir e vai falar Nossa Mariana, mas você devia saber que você já ia ir na Bienal E ia estar um monte de fila Então, por que você se decepcionou e tudo mais? Eu acho que eu tava esperando um pouco menos de gente Eu tava esperando um lugar mais Pra eu escolher os livros que eu queria comprar Aguentar as filas Mas não filas de duas horas Pra comprar um livro Sabe? Tipo, não vale todo esse hype Pra um livro, entendeu? Se eles tivessem feito uma quantidade de ingressos Pra esgotar Por exemplo, sábado vai ter, sei lá Cinco mil ingressos E aí esgotou os cinco mil ingressos Não vai ter mais gente Não vai ter mais como entrar gente Eu acho que facilitaria até pra eles ganharem mais com isso Sabe? Eu acho que eles venderiam muito mais com isso Porque eu saí de lá sem comprar nenhum livro E a minha meta era comprar algum livro na Bienal Então assim... Chateada, real Só que aí eu comecei a pensar Puts, pode ser que eu não tenha escolhido um dia muito legal pra ir Porque era sábado Geralmente todo mundo deixa pra ir na Bienal no final de semana Além de ser sábado Era um dos últimos dias da Bienal Além disso Era feriado 9 de julho Tipo, eu escolhi um dia errado Mas eu comentei isso no Instagram Inclusive, se você ainda não me segue Me segue aqui embaixo Que vai estar aparecendo Algumas pessoas vieram falar comigo E me disseram que o primeiro final de semana Do dia 2 de julho 3 de julho Também foi insuportável de gente E no domingo Parece que foi um pouco mais leve Mas também tava difícil de andar Então assim... Eu fico me questionando, sabe? Tipo... Eu acho que eles deveriam separar melhor E organizar melhor essa parte, sabe? Enfim Eu fiquei um pouco chateada com isso Mas eu pretendo no próximo ano da Bienal Talvez ir num dia de semana E me organizar melhor Talvez ir melhor com a minha Com o meu psicológico E também... Eu fui com a minha mãe Com a minha tia e com a minha prima, né? Na Bienal A gente tava com essa vibe de ver as vitrines Pesquisar livros que a gente queria comprar De comprar livros De ver alguma coisa interessante De aproveitar a Bienal Só que tava tão cheio Tava tão congestionado de gente Que qualquer passo que a gente dava A gente tinha que se enfiar no meio da multidão E ser levado pela multidão Sem saber o que fazer A gente ficou meio perdido ali no rolê Eu tenho certeza que se as pessoas Que foram nesse dia Que foram especificamente pra fazer alguma coisa Pra ver alguém Enfim, provavelmente devem ter aproveitado E eu tô falando basicamente da minha experiência Não é das outras Porque eu sei que teve muita gente Que aproveitou nesse dia Só que enfim Eu acredito que dava pra ser um pouco mais organizado Dessa maneira a gente ia aproveitar muito mais, sabe? Eu acredito pelo menos nessa... Nessa... Nessa teoria Mas gente, eu quero saber de vocês Deixa um like aqui nesse vídeo Se você também passou por isso na Bienal Se também foi difícil pra você E me conta aqui nos comentários Alguma dica Ou a sua experiência de como foi na Bienal Eu acabei não levando nenhum livro Não comprei nenhum livro Não aproveitei quase nada Vi as coisas que estavam Inclusive muitos estandes estavam lindos Mas pra você tirar uma foto também Era uma fila de uma hora Pra você comprar um livro Era uma fila de uma hora Então assim... Foi um pouco difícil pra mim, tá? Não vou nem negar E eu só queria fazer esse relato Pra contar a minha experiência E pra ver se com vocês foi a mesma coisa E eu acredito que na próxima Bienal Se eles conseguirem colocar um número de ingressos Pra cada dia E ir esgotando por cada dia Eu acho que isso vai ser muito melhor E mais vantajoso pra eles E pra gente também Porque a gente vai aproveitar muito mais, né? Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse foi o meu relato Se você gostou desse vídeo Pode ser que você goste dessa playlist Que tá aqui em cima no meu canal Ou também o meu vídeo mais recente Que saiu aqui Que é inclusive um vlog de É assim que acaba Da Colin Hoover E não esquece de se inscrever no canal Nessa bolinha aqui em cima Que é a minha foto Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau